Prepare-se para ver cada máquina. Semi-novos prêmios aqui na Audi Center. Cada carrão tem por aqui. Sandro, dá uma olhadinha. Esse aqui é um carro xodó todo mundo quer. Veloster. 2012, 2 mil quilômetros, com teto, roda 18. Esse é o top? Top, 82.900 reais. Tá valendo, maravilhoso. E esse Audi? Esse é um A5 Sportback, 2011, 18 mil quilômetros apenas, 139 mil reais. Não tem nem o que falar de um carro desse. Esse carro é tudo de bom. Outra versão do Audi? Audi A3 Sportback, 2008, 65 mil reais. Muito novo esse carro. Maravilha. E para finalizar, essa é a BMW? BMW 320, 2011, 18 mil quilômetros também. Quanto? Bem pouco rodada, 94 mil reais. Se o cliente quiser dar uma voltinha, conhecer, fazer um test drive nesse Semi-Novos, pode? Com certeza. Só chegar aqui na Audi Center Curitiba. Aqui é Mário Torinho? 1.082. O telefone daqui? 3, 3, 4, 0, 7 mil. Anotou o telefone para você reservar a tua unidade, Audi Center.